Eu tenho pra você, pode você não aceitar Querida, eu não vou saber viver Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Volte logo, meu benzinho Venha pra junto de mim Sem você, minha querida A vida não dá prazer Eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Mas que eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Sem você, minha querida Eu não vou saber viver Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Volte logo, meu benzinho Venha pra junto de mim Sem você, minha querida A vida não dá prazer Eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Mas que eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Sem você, minha querida Eu não vou saber viver Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Volte logo, meu benzinho Venha pra junto de mim Sem você, minha querida A vida não dá prazer Eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Mas que eu tenho pra você, pode você não aceitar É muito amor, muito carinho que eu tenho pra lidar Sem você, minha querida Eu não vou saber viver Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Volte logo, meu benzinho Venha pra junto de mim Sem você, minha querida A vida não dá prazer Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Sem você, minha querida A vida não dá pra lidar Obrigado.